Olá, proletariado do meu coração! Como que vocês estão? Eu estou muito bem e vambora para outro vídeo desse canal. Hoje o vídeo é sobre skincare e eu trouxe minha rotina atualizada para vocês. Eu sei que vocês adoram falar desse assunto, então já deixa o seu like, comenta muito aqui embaixo o que vocês acharem do vídeo e vambora sem mais delongas. Bom, a primeira grande novidade, coisa muito diferente que eu tenho usado é o Cleanse Oil. Eu vou mostrar para vocês o meu. É esse aqui da Biore. O Cleanse Oil é uma coisa que ficou muito famoso aí, que veio da rotina coreana para a gente. Ele é um demaquilante super gentil com a pele. Como é que funciona? Vai ter o videozinho para vocês aí deutilizando, tá? E aí eu vou explicando. Ele é um óleo, por isso o nome Cleanse Oil, né? Óleo de limpeza, que você coloca em contato com a sua pele e aí durante a limpeza ele vai derretendo sua maquiagem. E depois que você faz a massagem ali, como eu estou mostrando para vocês, ele derrete essa make e em contato com a água ele vira um sabão e essa maquiagem sai toda. Então assim, você não tem aquele atrito que a gente usava, né? Antigamente o algodãozinho com o demaquilante. Fora que usar muito algodão também não é uma coisa sustentável, né gente? Não é bacana para produzir nesse lixo. Então isso aqui foi assim a maior descoberta e mudou tudo na minha vida porque eu uso muita maquiagem para gravar. E esse produto é maravilhoso porque ele sai muito rápido, sai tudo de uma vez, vocês puderam ver na imagem. E assim, só amores. Ele geralmente está custando aí esse aqui na faixa de R$60, R$70, mas dura muito, gente. Esse aqui já deve ter uns seis meses. Eu comprei ele bem no começo do ano e ele ainda está por aqui, ó. Então ele vai durar muito porque você precisa de, sei lá, uns dois pumps para o rosto todo, ele dura muito. E tem outras marcas baratinhas no mercado que já estão fazendo Cleanse Oil, como a Miss Larry, a Candice Berenice tem um Cleanse Oil maravilhoso. Então dá uma procurada, vê se vocês se adaptam. Se eu usar ele em excesso, ele me dá um pouco de espinha, tá? Então já vou deixando esse alerta. Como que eu faço? Eu só uso ele quando eu faço uma maquiagem bem pesada para vídeo. Então tipo assim, se eu gravei vários conteúdos durante a semana de make basiquinha, eu nem uso ele. Mas quando eu estou com muita maquiagem, eu uso ele. Então eu não fico usando ele todo dia porque senão ele me dá espinha, mas eu amo esse produto. Eu acho ele maravilhoso. E para quem não é tão oleosa, ele não deve dar espinha nenhuma. É que eu realmente estou com esse probleminha. Bom, vocês sabem que eu estou com um problema de acne aí já tem um tempinho. Por conta dos meus problemas hormonais, eu já estou tratando tanto com a ginecologista como com a dermato. E eu estou usando também um ácido. Eu acho injusto eu dizer para vocês aqui eu não dizer isso porque as minhas espinhas melhoraram, né? Mas eu também não vou mostrar qual é o ácido porque eu acho que isso é uma parte médica, né? Não tem nada a ver com rotina de skincare. E é uma coisa que eu posso influenciar vocês a comprar algo que não é bacana porque pode te fazer mal. Tudo relacionado a médico, gente, vá no seu médico e tenha acesso ao que é importante, o que é bom para você, para a sua pele, para o seu problema. Porque a minha pele não é a sua pele. Então eu não gosto de indicar por esse motivo. Aí, vamos supor que eu estivesse fazendo a rotina aqui agora. Eu tiraria com o Cleanse Oil, né? Seria a primeira coisa que eu faço. O sabonete, gente, é o Norma Derme da Vichy. Eu esqueci de pegar aqui, mas eu vou deixar uma foto dele aqui para vocês. É o que eu sempre uso, tá? Eu não alterei, a dermato não mudou porque ele é maravilhoso esse verdinho. Ele é um ícone sem falhas. No dia que eu uso o Cleanse Oil, às vezes eu nem passo ele. Mas no meu dia a dia normal, esse é o primeiro passo, né? Você usar um sabonete. E, gente, eu vou falar mais uma vez. Já falei em vários vídeos aqui do canal. Usem o sabonete de acordo com a necessidade da sua pele. O Norma Derme da Vichy, o verdinho, é para pele oleosa. Tem alguns sabonetes que são para pele seca, outros para pele mista. Então saiba escolher o sabonete adequado porque isso aí já é, assim, 80% do adianto dos cuidados com a sua pele. Você usar o sabonete correto. Depois que eu uso o sabonete, eu venho com um tônico. Eu estou amando esse tônico da Renew. E, gente, esse tônico é maravilhoso. Eu não gosto de, como eu falei já anteriormente, usar algodão nem nada. Eu uso ele durante o dia e também à noite, tá? Mesmo ele tendo vitamina C, ele não deixa o meu rosto manchado e ele ajuda muito a segurar a oleosidade durante o dia. Eu achei, dos tônicos baratinhos que a gente tem no mercado, um dos mais incríveis, tá? Ele está na faixa de R$19,90. Dura bastante. Esse aqui mesmo já deve ter uns seis meses também. Ele ainda está por aqui, ó. Gente, maravilhoso. Eu estou apaixonada. Eu comprei também uma máscara esfoliante da Renew. Eu não gostei. Eu gostei dele e eu estou para testar o sabonete que eu ainda não tenho. Mas falam muito bem também desse sabonete. Então, esse tônico aqui, no momento, é o meu queridinho. De hidratante, a minha Dermato mudou o hidratante. Como eu estou tratando um problema de acne, né? Eu usava hidratante da Nivea, baratinho e tudo mais. Só que como a acne está muito atacada, aquela coisa toda, ela resolveu mudar para um hidratante que seja mais meio que dermocosmético, né? Um hidratante mais de cuidados para quem está se tratando nessa parte. Então, eu estou usando esse aqui, no momento, Cetaphil. É o Pro AC Control. Ele já tem FPS fator 30, mas isso aqui não protege, não anula, né? A necessidade do filtro, tá, gente? Mas ele é muito bom. Ele tem uma textura bem sequinha. Ele seca por completo na pele. E eu fiquei apaixonada. Eu acho que até depois que a minha acne melhorar, de repente, eu vou continuar usando. Eu não comprei nenhum ainda, porque ela me deu várias amostrinhas. Então, eu não sei nem se ele é caro, se ele é barato. Provavelmente, com certeza, é mais caro do que o da Nivea. Mas eu estou apaixonada. Ele é muito, muito bom. E para quem tem problema de muita oleosidade, gente, é um hidratante maravilhoso. Outra coisa que eu nunca abandono, gente, e vocês também não devem, é a minha For Your Fake. Já tem um vídeo só sobre ela aqui no canal. Vou deixar nos cards para vocês. Gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui promove uma limpeza tão profunda na sua pele, que na primeira vez que você usar, você já vai ver a diferença. Recentemente, lá no meu Instagram, se você não me segue, você perdeu essa dica. Eu falei que ela estava por R$15,00 na loja dos americanos. Teve uma promoção aí. Agora, eu não sei quanto está na época que eu comprei essa aqui, foi R$30,00. Então, assim, invistam, porque se você puder comprar a original, né? Ótimo, mas no caso, eu sou proletária, então essa aqui me serve muito bem. Ela é maravilhosa. Outra coisa que eu gosto muito de ter na minha rotina, eu não uso todos os dias, mas pelo menos um dia sim, um dia não, é um esfoliante. Eu amo esse aqui da Cori, ele é de Romain Pomegranate Granada. Não sei o que que é isso, mas ele está dizendo aqui que ele é pra pele mista, oleosa. Gente, isso aqui é maravilhoso. É assim, um esfoliante bem fininho. Você vai passar, não machuca seu rosto, não sensibiliza. Então, quem tem pele sensível, pode se jogar, porque ele é um dos poucos esfoliantes que não sensibiliza em nada a sua pele. E promove uma limpeza ainda maior, né? Eu geralmente uso esfoliante posterior, por exemplo. Hoje foi um dia de gravação aqui em casa, então eu gravei vários vídeos, me maquiei. E aí, hoje eu faço minha rotina normal e amanhã, depois de lavar, eu uso esfoliante. Pra quê? Remover qualquer resíduo que possa ter ficado. Maquiagem, às vezes, é um negócio resistente. Então, é sempre bom você ter um esfoliante na sua rotina pra esses momentos. Esse aqui eu amo. Outra coisa que nunca vai sair da minha rotina é o Bepantol Baby. Inclusive, dessa vez, como eu estou tratando com a dermata, eu perguntei pra ela se era bacana usar o Bepantol nos lábios e ao redor dos olhos, porque é como eu já uso. E ela super me indicou, falou que é maravilhoso, que é realmente um super hidratante. Então, antes de dormir, eu sempre passo aqui ao redor dos olhos e nos lábios. Gente, pra mim, não tem creme de ruga que se compare à hidratação que esse creminho me dá. Eu já usei cremes pra área dos olhos e assim. Tem uns que são bons, outros não tão bons, mas eu gosto mesmo do Bepantol. E é bom porque ele é bem baratinho, então isso aqui não sai da minha vida nunca. E a grande novidade desse vídeo é que eu mudei de protetor solar também orientado pela minha dermato, tá? Esse que eu tô usando agora, ele é bem mais sequinho. Ele é maravilhoso, ele tem fator de proteção 60. E ele já tem uma corzinha que é universal, tá? Só tem essa cor, não tem mais claro nem mais escuro. Eu acho até um pouco escuro pra mim, mas aí eu espalho bem. Glória a Deus, aleluia, amém, acabou. Gente, esse protetor solar mudou a minha vida, porque eu gostava do Da Vichy, que é o que tem, se eu não me engano, no meu último vídeo de skincare aqui do canal. Ele é sequinho, mas até eu conhecer esse aqui, eu não sabia o que era sequinho. Esse aqui é seco, 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 seco. Seca muito, parece que você não tá usando nada. Então assim, eu fiquei apaixonada. Ele não é tão caro, ele tá inclusive mais barato do que o Da Vichy na maioria dos lugares. Geralmente ele tá aí na faixa de R$49, R$90, já vi ele em promoção bastante vezes. Então assim, eu amo esse protetor solar. As máscaras assim, eu uso eventualmente, mas vai ter um vídeo aqui separado, só dedicado pra máscara, porque tem muita máscara bacana e caseira, que a gente pode fazer sem gastar muito. Eu espero que vocês tenham gostado, comentem as dúvidas de vocês e possíveis assuntos aí que vocês querem que eu fale sobre skincare, que eu vou tá lá respondendo todo mundo e vendo as coisas que vocês sugerirem. Um beijão e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri